E aí galera do YouTube, fala aí galera do YouTube, desculpa, é, eu cheguei agora com um vídeo novo, os nomes se chama, é, o que que era mesmo, já esqueci, como é o nome? Port Black, é, estamos com um vídeo assim de hoje, vamos, é, jogo online, não é, tem modo história pai? Não, não tem modo história, tira a primeira pessoa, é, tira a primeira pessoa, meu pai vai colocar o nome daqui, ele, né, porque a gente tá jogando aqui juntos, é, 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 já falei que é, é, de, ah, desculpa que tá tremendo muito, não pode fazer o apelido, hein, coloca qualquer coisa aí, Ah, deixa eu ver, vamos colocar, aqui, ah, que que é esse? It? Puta, já existe, que porzeria é essa? Alan, ara, já existe também, que que, Alan, 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 já existe, que porzeria é essa? Nossa, que ouve, que ouve, acho que é, que ouve, acho que é, que existe, que porzeria é essa, meu? Grite, 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 quinho, tô pera, tô pera, quinho, 10 mil, 10 mil? Grite, 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 grite O que aconteceu? Fechou Não De banho da sala Vamos colocar uma pausa agora Quem está escutando essa música Compartilhe essa música, por favor Quem está vendo o ronco agora é do BBB É, eles estão dormindo aqui Eles estão dormindo Coloca qualquer coisa aí, vai Vamos começar o vídeo agora Estão prontos E um E dois E dez Começando Aqui chegamos com o vídeo de novo Vocês já viram a voz do meu amigo Né, vocês conhecem já Que ele gravou aquele outro vídeo Da minha irmã Que de Lutocunaga De Lutocunaga Não sei, ela gravou um vídeo Eu cheguei a passar Ah, essa mão não aguenta De Deus, tá bom Tá, não trai muito antes Tá, a gente está pronto para jogar, pai? Estou esperando É, tem alguma coisa aí para esperar? Compras? Então vamos ver agora Vamos ver que roupa a gente tem Para mudar esse amigo tão feioso Até que eu gostei do máfora dele Ai, tinha 10 mil A caveira Quê? Quinho Quinho 10 mil Caraca Esse é o jogo mais legal que eu já vi Eles estão lutando agora Tem que esperar a lista Para completar os times Ah, que chato Pessoal, a gente vai dar um corte E vocês vão Não, não é um corte É o meu amigo que vai falar agora Vocês vão ver como ele ia direito Ele vai falar o nome dele Direito E ficam na espera Entendendo Aqui fala o amigo do Alan Tocunaga Aqui é o... Como que era o meu nome mesmo? É, desculpa pessoal Meu nome é... Vou falar depois Quando eu falar Eu gosto muito de videogame Meu videogame favorito É Ghost of War Eu estou muito à espera Do Ghost of War Session Para mim comprar Depois Quando tiver bastante dinheiro também E... Vou passar um pouquinho Para o meu amigo O Alan É, pessoal Eu acho que ele não Falou sobre o nome dele Mas eu vou pedir para ele Falar agora Fala seu nome, maldito É... Tá bom Vou falar meu nome Meu nome é... É, é, é... É... Como que era o meu nome mesmo? Já esqueci muito Eu acho que começa com AK-47000 É Eu sei que é parecido com uma arma AK-47 Mas não A gente... Vamos esperá-lo? É... É... Basicamente é... A gente está aqui com os problemas técnicos Estamos dando para você falar Não para mim falar, tá? Ah... Ok Então eu vou falar um pouquinho de mim Eu adoro de game Eu adoro de game Adoro o go to of war 3, 2, 1... Também é seixo Adoro jogo de luta E sai bastante sangue E bastante armas boas E também a minha favorita roupa é de robô e essas coisas Vamos começar Ah, fechou Ah, fechou Puta merda É... Eu estava aqui... É... Tomando chá É... É... Tá bom É... Bom... É... Basicamente eu acho que a gente entrou Alguma coisa... Alguma coisa... Por favor... Para aquilo que a gente... Os pessoal já... Malditos... A gente... Tem problemas técnicos... Naquela hora... De novo... Está estrada... Agora é só essa imagem... Não é... Porque é online... Online games... É... Bom... Tá... Basicamente a gente está... Com uns problemas... Não... Eu acho que não... Bom... Eu acho que esse vídeo não vai entrar... Ou é entrar... Não sei... Está tendo muitos... Problemas técnicos... Vou mandar esse vídeo... Como... Tipo... Mensagem... Quando a gente conseguir... A gente grava esse vídeo... Tá... Até conseguir... A gente gravar esse vídeo... Esperam... No próximo vídeo... Pessoal... Galera... Tadam...